O amor é uma pérola clara, sem o ardor de um rubi. Estão deste amor que devoto a ti, a gemarra e o rubi. Amor com fulgor dos brilhantes, fiel como ouro de lei. Seu amor é o tesouro que encontrei, coração eu guardarei. Verás com os lábios dos meus, que é o amor milagre de Deus. Seu amor é uma pérola clara, sem o ardor de um rubi. Estão deste amor que devoto a ti, a gemarra e o rubi. Verás com os lábios dos meus, que é o amor milagre de Deus. Seu amor é uma pérola clara, sem o ardor de um rubi. Estão deste amor que devoto a ti, a gemarra e o rubi. A gemarra e o rubi. A gemarra e o rubi.